Sejam bem-vindos a uma aventura no Bloxfruits e nesse episódio muita coisa pode acontecer Porque no episódio passado eu fui fazer uma trade e deu tudo errado Eu acabei perdendo a Buda que eu ia usar pra despertar pra upar no segundo mundo E agora eu tô sem Buda no meu inventário Vou mostrar pra vocês, olha só Não tenho mais, agora eu só tenho essas frutas aqui, a Blizzard e a Fanny Eu troquei na gravidade e na pata que eu também peguei uma Spider a mais E eu vou usar elas pra fazer trade ainda Então galera, é isso, eu tenho só essas frutas aqui, já troquei a gravidade E agora eu vou chamar o meu namorado pra me dar a Buda de presente Que ele falou que ia me dar, vamos ver se ele vai me dar mesmo Pessoal, tá aqui o cafezeiro que ele falou que vai me dar uma Buda Porque, como vocês sabem, eu fiz as três tudo errada Aí vamos sentar aqui, senhor, por favor Acomode-se aqui nessa cadeira, senhor Calma aí, calma devagar que eu tô meio cansado aqui, calma aí Vamos lá, senhor Cadeira dura, cara O que eu vou ter que te dar? Eu vou te dar uma... Uma... Essa aqui, tá? Muito obrigada Não chega o valor Não! Eu me lasquei, o que eu vou fazer agora? Então, vou te dar uma... Uma terremoto Não, não, não quero tuas frutas boas, não Pode botar uma fruta ruim aí, pô Mas a barreira chega? Chega Chega Vou acessar, então, hein Caraca, gente Consegui minha Buda de volta Nem precisei fazer muitos milagres E olha quem tá aqui também FBR Pra vocês Inclusive, muito obrigada, FBR Você me deu três Game Pass, cara Mas eu acho que essa foi a melhor trollagem da vida Todo mundo... Foi ou não? Foi uma DM Foi uma DM, né? E eu aproveitei que eles já estavam aqui e pedi ajuda pra despertar a Buda Pô, cara, eu sou muito sortuda Vamos de Uber? É aqui que pediram Uber? Foi aqui, foi aqui mesmo Beleza, então, 10 reais de cada um Também não é assim, né? Vou mandando, hein, gente Daqui mesmo eu vou Caraca, cadê? Matei alguém aí Vai, pode ir? Pode ir, que daqui já vou Bora Boa É a Raid Buda? Raid Buda Minha Buda de volta aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Maravilhosa Eita, eu vim aqui pra baixo Aí, quando eu virar Buda eu vou ter que trocar essa skin aqui Olha só, essa skin aqui grandona de Buda Caraca, tu tá de Buda já Eu vou trocar aqui agora Caraca, falam que solar essa Raid aqui é mais difícil que todas as outras, né? É, é difícil, é difícil pra caramba Ah, não tem como ficar... Não tem como colocar o Raid da observação Que Buda? Ah, eu não comi não, Buda não Tem que comer, pô Senão não vai valer de nada É, tem que comer Vou comer aqui agora Onde agora, como é que eu faço? Adeus, Light É, agora tem que abandonar a Light mesmo Agora é Buda Aí, agora eu sou uma Budinha Ai, vou ter que ir de barco, hein Tem barco rápido Ela tem barco rápido Deu pra ela, não foi É, mas aqui tem como puxar um barco rápido? Não, não Não, não Mas, então, aí é bom porque você vai poder ir pras ilhas Já que você não vai ter mais voo, né? Nem tem como dirigir esse barco aqui Esse barco aqui é o maior enfeite Tem, tem sim Tá com quanto de vida, ô Bela? Tô com duas mil de vida Duas mil? Reinvente Acho que é melhor tu não vir, não Duas mil de vida tu morre Caralho, mas eu não vou fazer nada Não ajuda aqui Não, relaxa Eu quero participar Torce por nós, Bela Não Vou torcer contra Peraí, cara Eu chego Não me estima, não Vou matar o boss Eu tô chegando aí nadando com 700 de vida agora Não tenho O barco não funcionou aqui E não tem o pulo duplo também Por isso que eu tenho que pegar a despertada, né? Olha lá, já acabou O bom é que eu tô ajudando muito, viu, gente? Depois eu vou querer a minha comissão aqui Aí, mas olha Eu mato eles rapidinho, ó A raça Go é do Tokyo Go Aí, matei Aí, galera Tu não matou a Bela É mesmo? Ela tá igual a gente, cara, aqui, ó Aqui, gente Cuidado, hein? Olha a tua vida Sai, sai Vai pra cima, Bela Pra você não morrer Peraí, vou pra cima É Pô, se desse soco também Tipo, ganhar algum Nossa Tô com 2k de vida Aí, já posso virar Eu tenho 2k de vida no total Meu Deus, eu tô com 4 mil de vida Mano, tá dando certo Tá subindo agora Tomando zero de dano O ruim dele também é que a gente não consegue ver a vida dele Aí, vocês vão ficar dando soco Toma, solguita É mesmo, solguita Recupera a vida, pô Aí, vocês estão usando o macete, né? Aí, ó Já era Oi Ipa Eu ganhei 113 mil Caraca, agora Aí, você vai falar com esse cara aí? Saudações, mortal O que você procura? Acender Aí, agora também não sei falar Vou botar só É claro A habilidade despertou Caraca, eu ganhei título Novo título É Awake On Mostra aí pro teu público Aperta a letra Z Que isso Não tem nem como eu sair daqui também Desse tamanho todo Vou ter que trocar skin mesmo Porque eu tô muito feinha com essa skin aqui, cara Olha só Mas acho que tudo vai ficar Caramba, cocão É, cara Não, vou trocar Deixa eu ver Caramba, mas é Esse daí tá mais É isso, gente Muito obrigada Vocês são demais Então é isso, pessoal A gente tá assim Como o Buda Tá bem legalzinho Só que eu tô querendo colocar o haki no corpo todo Nossa, tem um leo aqui Um leopardinho Leopardinho Vou tirar esse casaco Melhorou um pouquinho assim A nossa skinzinha Lá no CA1 Eu mudei o estágio do haki de armamento Só pros bracinhos Agora eu vou botar ele inteiro de novo no couro Nesse cara aqui Vamos pedir pra gente Conversar com ele E pedir pra ficar já no máximo do estágio Eu acredito que a gente esteja no 4 do haki, né Deixa eu ver, vamos ver Ah, aí, show Enquanto isso A gente vai ficar com as pernas amarelas O corpo preto A cabeça normal Tá, mas o importante é matar Vamos pra nossa primeira missão Que com certeza não é pra aqui Ou é? É, com certeza é pra aqui Saudade de voar com a Light Era bem rápida Pegar a missão aqui Nesse carinha Raider É Raider o nome da primeira missão? Ok E é aqui Nesse espaço aqui São esses caras Aí a gente vai agora Vai virar Buda Eita Que só de transformar A gente já tirou dano Vocês viram, né Ó Pronto Já pegamos até nível 702 Será que eu bati todos? Ah, são 4 em 4 ali Também deve ter 4 A gente tá com 2x maestria Então daqui a pouco A gente já vai poder trocar o estilo de luta Eu acho que antes até Da gente acabar essa missão aqui Será? Vamos ver Vamos observar Eu tô com a Buda transformada Mas tô usando o estilo de luta Não tô usando o poder da Buda A gente tá quase pegando Maestria 300 Nesse estilo de luta E assim que a gente pegar A gente vai trocar Pro novo estilo de luta Porque a gente tem que pegar E a gente já chegou Cadê? Eu nem vou pro outro lado Eu vou esperar eles nascerem aqui E vou pegar eles daqui mesmo Aí já foi Quantos soquinhos? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco socos Cinco socos a gente tá matando eles Óbvio que esses daqui também são os primeiros desse mundo Eles não devem ser tão, tão fortes Mas lá pra frente Acredito que a gente vai achar uns caras que vai ser quase impossível de matar Porém, por enquanto ainda tá fácil Vou esperando eles nascer Ó, já nasceu um aqui Porque esses daqui nem poderzinho tem Né? Pelo menos eu não tô vendo o poder não Acho que é porque eu tô longe Eles não conseguem chegar tão perto E eles nem atacam Nem conseguem atacar Deve ser isso Só pode Tô me sentindo lenta Não sei se é impressão minha Mas eu acho que é porque eu tô muito grandona Aí eu tô meia lenta mesmo, ó A perninha correndo Acho que eu tô lenta mesmo Eu sou até de costas que eu pego, ó Ó, ó Mas a Buda tem mais um ataque liberado aqui Sem ser esse, tem outro, olha Que é o... Deixa eu ver Aqui tem um cara me seguindo aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver o que é esse aqui É o em X Ah, eu tinha que ter atacado mais perto Destransformei Peraí que eu tô apanhando Ah, eu tenho que me acostumar ainda Aqui, ó Sem ponto em fruta Deu nisso Eita, maestria 300 Até que, enfim Estamos lutando Pra poder chegar nessa maestria 300 Chegamos Ainda bem Agora A gente já vai já dizer adeus A esse estilo de luta É a última vez que a gente vai estar usando ele Por enquanto, né Porque a gente quer pegar super human O nosso estilo de luta super human E a gente precisa Tá com Todos os estilos de luta Da maestria 300 Ah, eu vou aproveitar pra upar Meu... Meu... Meu hack da visão, hein Tem que usar Mesmo não tomando dano Eu tenho que usar pra upar ele Daqui a pouco eu fico loguei Que já não dá nem mais pra usar Cadê? Vambora Nasce aí, pessoal Nasce aí, pessoal Olha, eu não consigo nem ver com o hack Ainda os carinhas de lá Ah, apesar de que eles só aparecem Quando a gente chega perto Nem lembro É, porque, ó Eu tô vendo os dali Os caras dali Os NPC ali Boa, completamos mais uma missão Nossa, é porque eles estão muito longe Caraca Muito, muito longe Gente, que... Mas pra que essa distância toda? Gostaria de entender Depois a gente vai ter que chegar Na maestria 400 Pra pegar o God Human Chegar na maestria 400 De todos esses estilos de luta Olha, a fábrica vai abrir Vamos pra lá Gente, será que vai dar bom? 30 segundos Vou só matar esses caras aqui Pra gente completar essa missão Que a gente já tava fazendo E vou correr pra fábrica Será que vai dar tempo de eu chegar? É melhor ir de Buda Ou é melhor ir sem Buda? Eu vou sem Buda Mas mais rápido mesmo Era se eu tivesse de light Ó, a fábrica foi invadida Os caras já tá lá Pior que eu tenho que entrar sem Buda Não sei se vai dar tempo não Mas aí... Tem cara chegando ainda Olha esse Buda chegando aqui, mano Ah, eu tinha que ter mandado o Ali, né? Mandar o Ali pra todo mundo aqui Pra mim não morrer Pronto Ai... Gente, só... Ah, só tem esse Buda aqui Ai, esse cara aqui Olha só Ai, gente, eu não acredito nisso não, cara Mas eu não mandei Ali pra todo mundo Agora eu não entendo, hein, gente Não consigo compreender Se eu ganhar alguma coisa O que que eu ganho? Eu vou tentar ganhar alguma coisa aqui Ai, ganhei alguma coisa Eu ganhei um rifle ácido Ganhei um rifle ácido Eu nem sabia que tinha como Ganhei mais um monte de coisa Que eu nem sei Alguém ganhou fruta O cara ganhou a Ice Ah, também nem queria a Ice Prefiro ter ganhado esse meu rifle ácido Deixa eu ver agora Passada Como é que eu faço isso? Gente, adorei Deixa eu ver como é que eu fico com isso aqui de Buda na mão Olha, ele fica com um riflezinho pequenininho Ele nem aparece, gente Olha o tamanhozinho disso E assim ele nem aparece Vai dar zero de dano Deu... Não, pior que não, hein Ele fica dando... Deu 33 de dano Tipo assim, é pouquíssimo, né Mas ele fica dando um danozinho permanente Olha lá Ah, não Sai fora, sai fora Não, brincadeira Na minha primeira raid Eu peguei o rifle ácido Cara, isso é muita sorte Que é um item que eu ia gostar de ir atrás Se eu não tivesse pego ainda E eu ganhei já Eu tô falando que eu tô dando muita sorte nessa série Só ruim é a distância aqui, né Mas tudo bem E pessoal, deixa o like e se inscreve, viu E quem tá assistindo até aqui Comenta rifle ácido Que eu vou deixar o meu coração E quem não comentar Não vai ter sorte de ganhar nada na raid Nunca... Toda vez que fizer raid Não vai ganhar nada Tem que comentar e deixar o like Pra ter sorte É um desafio, vai Comenta rifle ácido Você que tá assistindo até aqui E eu vou saber como você tá assistindo E vou deixar o meu coração Tante, a missão não acaba nunca Eu já tô numa estreia 311 Vou chegar a uma estreia 400 E não vou sair dessa missão aqui Bora Tem que ir lá agora pegar a missão E olha, eu tô me achando um pouco lenta Vamos transformar bem pertinho dele Pra dar um 36 de dano E vou usar o riflezinho ácido Aqui, ó Pra você ver Vou pegar o meu rifle ácido Aí Que implicante, cara Coitados Olha, na hora que eu tava chegando O cara apareceu Me deu um socão Golpe baixo, hein, cara Golpe baixo Eita, fruta encontrada, gente Vou logo, sabia? Mas tá pra onde? Tá pra cá? Acho que não, hein? Ué, tá dando que tá pra cá Pra cá Pra cá tá ficando longe É pra aqui mesmo Mas aonde, né? Ah, tem uma ilhazinha ali Olha Será que é lá? Não acredito Que fruta é isso? Ah, mano É a fruta da fumaça Conversar Os deuses dos deuses E quem seria você, fracote? Fracote? Fracote é você, seu frango O que é isso, gente? O que dá aqui? Será que é um boss Que spawna aqui? Bora, já vou chegar aqui Matando esses caras aqui Porque eu tô com a missão ainda Que eu não tinha Que eu saí correndo Pra pegar a fruta E não terminei de matar Os caras, né? Porque eu não sabia Vai que vem uma leoparde Uma fruta cara E a gente vai desperdiçar A gente não pode desperdiçar Essa oportunidade Do notificador Desmonto um Com esse meu soquinho aqui De karatê aquático É kong fu aquático Toda vez eu falo Karatê aquático Ó, nova missão É, agora a gente vai Pro mercenário Confirma É isso É esses mercenários aqui Caramba, eles nascem De dois em dois Ou de três em três Complicado, hein? Você vai ficar um tempão Matando esses Mas é isso Vai ficar pro próximo episódio Você que assistiu até aqui Deixa um like e se inscreve Que agora a gente é Buda Despertada ainda Tô muito feliz Obrigada FBR Obrigada Cafinha Por terem me ajudado A despertar a Buda Sem vocês eu com certeza Não ia conseguir Você que não assistiu Os episódios anteriores ainda Já corre pra assistir E você que já assistiu até aqui Já vem episódio novo por aí Um beijo E até a próxima aventura Fui Tchau 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 Tchau